Você viu ela com a Luísa cantando a nova música Penhasco 2. Você gostou da música? Gostei muito. Acho que passa essa visceral aliada. Hoje eu tô com as palavras tão... Passo visceral que Luísa também traz. Eu acho que junto ali eu fiquei muito emocionada. Eu cheguei a falar assim por Luísa também, que é uma batalhadora também. Sofreu mais que a Ju. Mais que a Ju. Sofreu a história bem parecida. Tô brincando, mas assim Luísa teve muita resistência do público no início e provou e inovou e vê-la assim cantando com o Demi, com um trabalho tão bonito quanto esse dela, sabe? Ela cantando a música dela com a Demi eu me emocionei muito e fiquei admirando assim e assim admirando, dizendo assim, que bom. Dá certo, tá vendo? Quando você tem coragem e quando você faz bem feito, dá certo. Fiquei feliz por ela. Tchau. 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 Obrigado.